Boa noite Boa noite a minha comunidade do Guadalupe Boa noite a comunidade da Barreira do Rosário Boa noite minha Olinda, minha cidade maravilhosa Olinda Boa noite ao Brasil Boa noite a todos aqueles e a todas e a todos que estão ligados Nessa live A gente vai reproduzir a sambada de coco do Guadalupe É uma sambada que a gente já faz Há quase 25 anos consecutivos Todo primeiro sábado do mês no Guadalupe O coco é de um beigada A autoestima A autoestima de uma comunidade com a brincadeira do coco É É 3 mil, 4 mil pessoas que a gente coloca todo mês aqui Na nossa comunidade E agora devido a pandemia A gente tá fazendo de forma virtual Afasta os móveis daqui da sala Chama a família que tá integrada aí em casa E vamos sambar o coco Oi, oi, oi Guadalupe é um terreiro É o terreiro da um beigada E mãe, pete de oceão Vem trazendo essa sambada Diga lá quem coco é É o coco de um beigada Diga lá quem coco é É o coco de um beigada Nome desse coco, eu digo o nome desse coco É o coco de um beigada Diga lá quem coco é É o coco de um beigada Guadalupe é um terreiro É o terreiro da um beigada E mãe, pete de oceão Vem trazendo essa sambada Diga lá quem coco é É o coco de um beigada Diga lá quem coco é É o coco de um beigada Nome desse coco, eu digo o nome desse coco É o coco de um beigada Diga lá quem coco é É o coco de um beigada No terreiro da um beigada Tem coco de um beigadinha Vem trazendo e alô, tê Nome desse coco, eu digo o nome desse coco É o coco de um beigada Diga lá quem coco é É o coco de um beigada Guadalupe também tem A boneca de uma em preta O cariri e o chorão, o pereirão e o barão Diga lá quem coco é É o coco de um beigada Nome desse coco, eu digo o nome desse coco É o coco de um beigada Diga lá quem coco é É o coco de um beigada Guadalupe também tem A boneca de uma em preta O cariri e o chorão, o pereirão e o barão Diga lá quem coco é É o coco de um beigada Diga lá quem coco é É o coco de um beigada Nome desse coco, eu digo o nome desse coco É o coco de um beigada Diga lá quem coco é É o coco de um beigada No terreiro da umbigada Tem a escola de mãe preta Mãe preta vem chegando Samba vem raiando A umbigada vadiando A jurema consagrando Diga lá que cocô é esse É o cocô de umbigada Diga lá que cocô é esse É o cocô de umbigada Nome desse cocô, digo nome desse cocô É o cocô de umbigada Diga lá que cocô é esse É o cocô de umbigada No terreiro da umbigada Tem a escola de mãe preta Mãe preta vem chegando Samba vem raiando A umbigada vadiando A jurema consagrando Diga lá que cocô é esse É o cocô de umbigada Diga lá que cocô é esse É o cocô de umbigada Nome desse cocô, digo nome desse cocô É o cocô de umbigada Diga lá que cocô é esse É o cocô de umbigada Guadalupe também tem A boneca de mãe preta Cariri, o chorão Diga lá que cocô é esse É o cocô de umbigada Nome desse cocô, digo nome desse cocô É o cocô de umbigada Diga lá que cocô é esse É o cocô de umbigada No terreiro da umbigada Tem a escola de mãe preta Mãe preta vem chegando Samba vem raiando A umbigada vadiando A jurema consagrando Diga lá que cocô é esse É o cocô de umbigada Diga lá que cocô é esse É o cocô de umbigada Desse cocô, digo nome desse cocô É o cocô de umbigada Diga lá que cocô é esse É o cocô de umbigada Umbigada pra lá Umbigada pra lá Umbigada pra lá Umbigada pra cá As ruas precisam ser ocupadas As praças precisam ser ocupadas Os becos precisam ser ocupados Com a cultura Porque a cultura alimenta a nossa alma Nós somos o coco de umbigada Do Guadalupe em Olinda, Pernambuco Nossa música Ativa processos emergentes Nossa música Ativa nossa comunidade Nossa música está conectada Com a nossa realidade social Porque nossa música não toca na rádio A cabeça de rádio Porque nossa música não toca na rádio A cabeça de rádio Porque nossa música não toca na rádio A cabeça de rádio Porque nossa música não toca na rádio É a cabeça de rádio Por que nossa música não toca na rádio? A grande mídia tende a invisibilizar nossa música, a nossa música da cultura popular brasileira, a música que vem dos terreiros, a música que tem mais de cem anos. Esse coco de um bigada tem mais de cem anos, vem dos nossos avós. Essa essa bomba de coco tem mais de cem anos. A cultura dos terreiros precisa ser respeitada, precisa ser visibilizada. Por que nossa música não toca na rádio? Por que nossa música não toca na rádio? É cabeça de rádio. 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 O piaba não dá pra nadar 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 Meu Sabiá tem o bico dourado, capim que ele come, capim de alagado. Capim que ele come, capim que ele come, capim que ele come, capim de alagado. Capim que ele come, capim que ele come, capim que ele come, capim de alagado. Capim que ele come, 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 cap Oh, Amaro, Amaro Imagina criamento Oh, Amaro, Amaro Quem tem medo não vai lá Oh, Amaro, Amaro Vem se nasce, cai nem vamos Oh, Amaro, Amaro Eu vou te passar no rio Oh, Amaro, Amaro Do lado que eu te imaginar Oh, Amaro, Amaro Não sinto calor nem frio Oh, Amaro, Amaro A mulher de Mané Amaro mora do lado do pote Me chuta essa pagoda por isso mente Levar o meu amor, me deixaram não dizem Nah, para a mulher do bonito Mariano, carregou Oh, Amaro, Amaro 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 Oh, Amaro Amaro Oh, Amaro Amaro Todo primeiro sábado de cada mês No Guadalupe O coco é de um bigada A autoestima A autoestima De uma comunidade Com a brincadeira do coco Dezoito pés de mangueira Deu de Amorim na Pragua Dezoito pés de mangueira Deu de Amorim na Pragua Dezoito pés de mangueira Deu de Amorim na Pragua Dezoito de Mangabeira Dezoito de Mangabeira Dezoito de Mangabeira Dezoito de Quixaba Dezoito pés de mangueira Deu de Amorim na Pragua Dezoito pés de mangueira Deu de Amorim na Pragua Dezoito de Mangabeira Dezoito de Mangabeira Dezoito de Quixaba Dezoito pés de mangueira Dezoito pés de mangueira Deu de Amorim na Pragua Dezoito pés de mangueira Eu dei a marina pra aguar São 18 pés de maneira Eu dei a marina pra aguar A sambada de coco do Guadalupe É uma sambada que a gente No dia 29 de junho De 2021 Nós vamos fazer 23 anos Consecutivos E a gente faz essa sambada Palco de De celebração do coco de roda A gente ressignificou O nosso território, a nossa comunidade A partir da brincadeira do coco Colocou o nosso território Como território cultural Que cidade nós queremos Cidade pra prédios Pra estacionamentos Ou cidade pras pessoas Irem, virem, circularem Amarem, viverem, conviverem A cultura é fundamental No sentimento de pertencimento De uma comunidade A cultura, ela dá sentido A gente O coco de roda, ele é importante Ele é secular Ele vem dos avós Ele vem de uma família Os brinquedos populares desse país Os brinquedos afro-brasileiros Afro-brasileiros O coco, o jonco, o tambor de crioula Os maracatus Baco solto e de baco virado O samba com suas vertentes São lugares Dos terreiros De matriz afro-indígena E afro-brasileiro Precisam ser respeitados São seculares Trazem essa riqueza E essa cultura Não se aprende na escola Na universidade É na casa É com a família É ancestral Segura A gente quer agradecer O governo do Estado Do Pernambuco A Fundar Fundação do Patrimônio Histórico E Artístico De Pernambuco Por esse patrocínio A lei Aldir Blanc Essa lei É uma lei importante Uma lei Que vem no momento De pandemia No momento Em que o Brasil O mundo As cidades Estão vivendo A pandemia Do coronavírus Uma pandemia Em que Atingiu de cheio A cadeia produtiva Da cultura A cadeia produtiva Da música Da cultura popular E essa lei Foi uma lei Construída A várias mãos Os parlamentares Deputados Principalmente Jandira Feghali Benedita Silva E tantos outros Os conselhos De cultura do Estado Inclusive de Pernambuco Da qual faço parte Como sociedade civil Esteve também À frente Com diversos Outros conselhos Secretários de cultura Do Estado Dos diversos estados Brasileiros Toda uma cadeia Produtores Produtoras Fazedores Fazedoras Mestres E mestras Da cultura Da cadeia produtiva Da cultura Desse país E essa lei Ela foi construída A várias mãos Na realidade Passou a correr O artista O músico O produtor A produtora O fazedor E a fazedora De cultura Nesse momento De pandemia Que a gente está Dentro de casa Preso Sem poder fazer arte Sem poder fazer cultura Se tem uma coisa Que a gente sabe Fazer bem É celebrar Celebrar a vida Celebrar o encontro A gente junta Três, quatro Cinco mil pessoas Aqui na nossa rua Então A gente não está Podendo fazer isso Não está podendo Fazer o corpo Não está podendo trabalhar Então é importante Essa lei Essa lei Ela é fundamental Nessa perspectiva Da resistência Da cultura Da resistência Dos artistas Dos fazedores Fazedoras de cultura Então quero agradecer A Lei Cultura Viva Gerando na alta Aqui no Corpo de Ombigada Simbora Essa música Ela é passada De pai pra filho De mãe pra filho De avô pra neto Nosso coco Veio do século passado Veio com os avós Com os avós Do mestiquinho Com bisavós Dos meus filhos Das minhas filhas E Essa escola Ela é viva E ela é dentro De casa Então essa escola É importante Porque ela é passada De pai pra filho Então quero chamar aqui Meu filho Achaguinha Porque A cultura popular Tem esse axé Porque quando a gente Passar Dessa Pra um outro plano Tem quem segure A brincadeira Tem quem segure O coco Tem quem segure O axé Simbora Vamos lá Quem quiser Ver a tristeza Do jeito que Deus criou Olhos dos olhos do menino Carregando andou Lá dentro tem um corumbá Toda enfeita A dor de flor A dor tocando Zapumba E dando viva O Senhor Quebradeira de coco É babassuê A dor é um coco Ruim de quebrar A dor é um coco Ruim de quebrar Quebradeira de coco É babassuê Oh iá A dor é um coco Ruim de quebrar A dor é um coco Ruim de quebrar Quebradeira de coco é babasso A dor é um corpo ruim de quebrar Lá no meu interior tem uma coisa que não tem nome Lá no meu interior tem uma coisa que não tem nome Quando eu dou nome a coisa, a coisa some Menino, que coisa é essa? Ele me respondeu É fome Quebradeira de coco é babasso A dor é um corpo ruim de quebrar A dor é um corpo ruim de quebrar Quebradeira de coco é babasso A dor é um corpo ruim de quebrar 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 Minha lagoana, oh minha lagoana Se você soubesse ler, eu mandava você pra minha cidade baiana Minha lagoana, ô minha lagoana Mas se você soubesse ler, eu mandava você pra minha cidade baiana Minha lagoana, ô minha lagoana Todo santo dia ela ia, ela ia lá me chamar Pra dançar cor que a beirada da saia querendo rodar Pelo jeito dela, pelo dengue, pela simpatia Se eu caio na roda, essa moça pode me segurar Todo santo dia ela ia, ela ia lá me chamar Pra dançar cor que a beirada da saia querendo rodar Pelo jeito dela, pelo dengue, pela simpatia Se eu caio na roda, essa moça pode me segurar Aí ela vai querer Eu deixei de ir pro samba Aí ela vai querer Eu não vou pra ciranda de lia Aí ela vai querer Eu também saia de perto dela E eu olhando pra beirada da saia querendo rodar Assim eu vou Todo santo dia ela ia, ela ia lá me chamar Pra dançar cor que a beirada da saia querendo rodar Pelo jeito dela, pelo dengue, pela simpatia Se eu caio na roda, essa moça pode me segurar Aí ela vai querer Aí ela vai querer Eu deixei de ir pro samba Aí ela vai querer Eu não vou pra ciranda de lia Aí ela vai querer Eu nem saia de perto dela E eu olhando pra beirada da saia querendo rodar Assim eu vou Jair, Nijai, vem-se embora Bom dia, boa tarde, boa noite Vamos fazer festa em casa Sem ter hora pra começar Então vamos embora Lera chorou Lera chorou Eu te disse Lera, vão te tomar teu amor Lera chorou Lera chorou Eu te disse Lera, vão te tomar teu amor Lera chorou Lera chorou Eu te disse Lera, vão te tomar teu amor Lera chorou Lera chorou Eu te disse Lera, vão te tomar teu amor Boa noite, minha gente Foi agora que eu cheguei Fui chegando, fui cantando Fé do seu gosto, eu não sei Lera chorou Fazer bem Lera chorou Eu te disse Lera, vão te tomar teu amor Lera chorou Lera chorou Eu te disse Lera, eu te disse Lera, vão te tomar teu amor Nunca vi carrapateiro Puta caixa na raiz Nunca vi rapaz solteiro Ter palavra no que diz Lera chorou Lera chorou Lera chorou Eu te disse Lera, vão te tomar teu amor Eu te disse Lera, vão te tomar teu amor Eu te disse Lera, vão te tomar teu amor Vou cantar a defedida Como deu a jantanã Não cantamos tudo hoje Deixa o resto pra amanhã Lera chorou Lera chorou Lera chorou Lera chorou Eu te disse Lera, vão te tomar teu amor Mas eu te disse Lera, vão te tomar teu amor Vou cantar a defedida Como deu a jantanã Não cantamos tudo hoje Deixa o resto pra amanhã Lera chorou Lera chorou Lera chorou Eu te disse Lera, vão te tomar teu amor Mas eu te disse Lera, vão te tomar teu amor Eu te disse Lera, vão te tomar teu amor Mas eu te disse Lera, vão te tomar teu amor Sai do sofá Eu disse a papai que mamãe quer fugir Quando eu vi Angola Que não é daqui Eu disse a papai que mamãe quer fugir Quando eu vi Angola Que não é daqui Mas eu disse a papai que mamãe quer fugir Com o dedo de Angola que não é daqui Eu disse a papai que mamãe quer fugir Com o dedo de Angola que não é daqui Mas eu disse a papai que mamãe quer fugir Com o dedo de Angola que não é daqui Adeus vai, adeus vai Pra nunca mais ela fugir Adeus vai, adeus vai Pra nunca mais ela fugir Mas eu disse a papai que mamãe quer fugir Com o dedo de Angola que não é daqui Eu disse a papá que mamãe quer fugir, o negro de Angola que não é daqui Mas eu disse a papá que mamãe quer fugir, o negro de Angola que não é daqui Adeus vai, Adeus vai, pra nunca mais ela fugir Adeus vai, Adeus vai, pra nunca mais ela fugir Mas a neguinha preta que nem carrapeta, ela pula, ela dança, ela toma cerveja Mas a neguinha preta que nem carrapeta, ela pula, ela dança, ela toma cerveja Mas a neguinha preta que nem carrapeta, ela pula, ela dança, ela toma cerveja Adeus vai, Adeus vai, pra nunca mais ela fugir Adeus vai, Adeus vai, pra nunca mais ela fugir Mas eu disse a papá que mamãe quer fugir, o negro de Angola que não é daqui Eu disse a papá que mamãe quer fugir, o negro de Angola que não é daqui Mas eu disse a papá que mamãe quer fugir, o negro de Angola que não é daqui Eu disse a papá que mamãe quer fugir, o negro de Angola que não é daqui Adeus vai, Adeus vai, pra nunca mais ela fugir Adeus vai, Adeus vai, pra nunca mais ela fugir Mas a neguinha preta que nem carrapeta Ela pula, ela dança, ela toma cerveja Adeus vai, adeus vai Pra nunca mais ela fugir Adeus vai, adeus vai Pra nunca mais ela fugir Eu vou cortar capim pra meu cavalo comer 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 Eu vou dançar dili 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 pra meu bebê Eu vou dançar dili 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 pra meu bebê Uma vez, duas vezes É três vezes Quatro vezes Dili 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 Eu vou cortar capim pra meu cavalo comer 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 Eu vou dançar dili 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 pra meu bebê Eu vou dançar dili 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 pra meu bebê Dil i-lí-dili dili dili Dil i-lí dili 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 We bê Dil i-lí-dili dili 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 papim De peroba, de peroba Vou fazer uma mesinha Pra botar Nossa Senhora, de peroba De peroba, de peroba Vou fazer uma mesinha Pra botar Nossa senhora Nossa senhora vestida de azul e branca Eu conservava e com seu manto pra gente poder rezar Ajoelhada na mesinha de peroba Corretar todos os amigos A pé da virgem no altar de peroba De peroba De peroba Vou fazer uma mesinha Pra botar Nossa Senhora de peroba De peroba De peroba Vou fazer uma mesinha Pra botar Nossa Senhora E na mesinha uma tubalha, uma turquesa Uma ploa, uma bela acesa Para ali nunca faltar Queimarem sempre pedindo Confiar firmeza dentro do coração Com certeza que ela vai nos ajudar de peroba De peroba De peroba Vou fazer uma mesinha Pra botar Nossa Senhora de peroba De peroba De peroba Vou fazer uma mesinha Pra botar Nossa Senhora de peroba De peroba De peroba Vou fazer uma mesinha Pra botar Nossa Senhora A dor da gente É dor de menino acanhado Menino bezerro pisado No curral do mundo a penar Que salta os olhos Igual ao gemido, calado Assombrado, mal assombrado E a dor de nem poder chorar A dor da gente É dor de menino aganhado Menino bezerro pisado No curral do mundo a penar Que salta os olhos Igual ao gemido, calado Assombrado, mal assombrado E a dor de nem poder chorar Moinho de homens Que nem jirimões amassados Ansos meninos domados Amassa de negros iguais Amassando, amassa Mão que amassa, comida Desculpe, moda, ela é castiga Amassa dos homens normais Quando eu lembro D'a amassada, mandioca a mãe 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 Amassa A dor da gente é dor de menino acanhado Menino bezerro pisado No burral do mundo a penar Que salta aos olhos Igual ao gemido calado Assombrado, mal assombrado E a dor de nem poder chorar Boinho de homens que nem giremões Amaspados, manso menino tomado Amassa de negros iguais Amassando a massa, a mão que amassa a comida Desculpe, motela e castiga Amassa dos homens normais Quando eu lembro da massa da mandioca, mãe Amassa Quando eu lembro da massa da mandioca, mãe Amassa Quando eu lembro da massa da mandioca, mãe Amassa Quando eu lembro da massa da mandioca, mãe Amassa Lelê, meu amor, lelê Lelê, meu amor, lelê No cabo da minha enxada Não conheço o coronel Eu quero, mas não quero Mulha minha na função É melhor que dê um abraço Que não dá com direção Mas torna, repete, meu amor Torna, repete, meu amor É que o guarda-civil não quer A roupa do guardador O guarda-civil não quer A roupa do guardador Meu Deus, onde vai parar? Parar essa massa Meu Deus, onde vai rolar? Rolar essa massa Meu Deus, onde vai parar? Parar essa massa Meu Deus, onde vai rolar? Rolar essa massa Ai, ai, ai Estava chegando a hora Ai, ai, ai Estava chegando a hora Não pensem que eu canto só Eu canto com Nossa Senhora Ai, ai, ai Estava chegando a hora Não pensem que eu canto só Eu canto com Nossa Senhora Ai, ai, ai Estava chegando a hora Valei-me Nossa Senhora Todo santo que me guia Valei-me a Virgem Maria Todo santo me adora Meu erro foi eu chegar Aqui cantar essa hora Não pensem que eu canto só Eu canto com Nossa Senhora Ai, ai, ai Estava chegando a hora Oh, menininha Mamãe sempre me dizia Oh, menininha Não namore na janela Oh, menininha Mamãe sempre me dizia Oh, menininha Não namore na janela Mandei fazer um vestido Pra mulher, sapato, Uma carreira de botão Mas me diga quanto custa O preço desse vestido Que trago em suas mãos Oh, menininha Mamãe sempre me dizia Oh, menininha Não namore na janela Oh, menininha Mamãe sempre me dizia Oh, menininha Não namore na janela Mandei fazer um vestido Pra mulher, sapato, Uma carreira de botão Mas me diga quanto custa O preço desse vestido Que trago em suas mãos Oh, menininha Mamãe sempre me dizia Oh, menininha Não namore na janela Oh, menininha Mamãe sempre me dizia Oh, menininha Não namore na janela Oh, menininha Oh, menininha Beto e teu chum Vem brincar nessa roda Do coco de um vingada Todo primeiro sábado Cada mês No Guadalupe o coco é de um vingada Autoestima Autoestima de uma comunidade Com a brincadeira do coco No rio chegou um peixe Não teve quem conheceu Quem conheceu esse peixe Foi o rapaz do paquete Foram chamar a Zé Pessoa Pra no peixe atirar Soubesse que era Toninha Soubesse que era Toninha Não tinha ido matar Soubesse que era Toninha Não tinha ido matar Já dei um peixe na praia Estremeceu e gemeu Os olhos encheu-lhe d'água Quando a Toninha morreu No rio chegou um peixe Não teve quem conheceu E conheceu esse peixe Foi o rapaz do paquete Foram chamar a Zé Pessoa Para no peixe atirar Soubesse que era Toninha Soubesse que era Toninha Soubesse que era Toninha Eu não tinha ido matar Já dei um peixe na praia Estremeceu e gemeu Os olhos encheu-lhe d'água Quando a Toninha morreu No rio chegou um peixe Não teve quem conheceu E conheceu esse peixe Foi o rapaz do paquete Foram chamar a Zé Pessoa Para no peixe atirar Soubesse que era Toninha Eu não tinha ido matar Soubesse que era Toninha Eu não tinha ido matar Já dei um peixe na praia Estremeceu e gemeu Os olhos encheu-lhe d'água Quando a Toninha morreu No rio chegou um peixe Não teve quem conheceu E conheceu esse peixe Foi o rapaz do paquete Foram chamar a Zé Pessoa Para no peixe atirar Soubesse que era Toninha Eu não tinha ido matar Soubesse que era Toninha Eu não tinha ido matar Já dei um peixe na praia Estremeceu e gemeu Os olhos encheu-lhe d'água Quando a Toninha morreu No rio chegou um peixe Não teve quem conheceu Quem conheceu esse peixe Foi o rapaz do paquete Foram chamar a Zé Pessoa Para no peixe atirar Soubesse que era Toninha Eu não tinha ido matar Soubesse que era Toninha Eu não tinha ido matar Soubesse que era Toninha Coqueiro de coco-sã Coqueiro é de coco-sã Coqueiro de coco-sã Coqueiro é de coco-sã Coqueiro de coco-sã Coqueiro é de coco-sã Faz a casa, faz a cama Faz o fogo, faz a chama Coqueiro é de coco-sã Coqueiro de coco-sã Coqueiro é de coco-sã Coqueiro de coco-sã Coqueiro é de coco-sã Faz o prato que se come, mata a fome, mata a sede Da sombra amarrar a rede, coqueiro é de coco santo Coqueiro é de coco santo Coqueiro é de coco santo Faz a casa, faz a cama, faz o fogo, faz a chama Coqueiro é de coco santo Coqueiro é de coco santo Coqueiro é de coco santo Faz o prato que se come, mata a fome, mata a sede Da sombra amarrar a rede, coqueiro é de coco santo Coqueiro é de coco santo Coqueiro é de coco santo Faz a casa, faz a cama, faz o fogo, faz a chama Coqueiro é de coco santo 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 Faz o prato que se come, mata a fome, mata a sede Da sombra amarrar a rede, coqueiro é de coco santo 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 Todo primeiro sábado de cada mês, no Guadalupe, o coco é de um bigada Autoestima, autoestima, autoestima de uma comunidade com a brincadeira do coco Coqueiro é de coco santo 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 É o caboclo, canidés 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 A danada da cobra, eu mordei o meu pé Ela é cobra verde, cobra de coral Ela é churucucu, ela quer me pegar Eu fui pra mata, fui buscar meu impé A danada da cobra, eu mordei o meu pé Ela é cobra verde, cobra de coral Ela é churucucu, ela quer me pegar Eu fui pra mata, fui buscar meu impé A danada da cobra, eu mordei o meu pé Ela é cobra verde, cobra verde, cobra de coral Ela é churucucu, ela quer me pegar Eu fui pra mata, fui buscar meu impé A danada da cobra, eu mordei o meu pé Ela é cobra verde, cobra de coral Ela é churucucu, ela quer me pegar Eu fui pra mata, fui buscar meu impé A danada da cobra, eu mordei o meu pé Ela é cobra verde, cobra de coral Ela é churucucu, ela quer me pegar Eu fui pra mata, fui buscar meu impé A danada da cobra, eu mordei o meu pé Salve a Jurema Sagrada Qualquer caboclo salve nossos caboclo Salve o povo encantado das matas Salve Pai Tupã Salve a Jurema Sagrada Salve os terreiros deste país Salve os mestres juremeiros Salve seu maneca da pedra Salve o povo encantado das matas 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 Zé Prethinho lá da Jurema E Zé Neguinho lá da Jurema Arranque a topo da Jurema Balá de Aço da Jurema Vinão deitado da Jurema Seu Chico Preto da Jurema E o seu Torto da Jurema Seu boiadeiro da Jurema Seu capoeira da Jurema Seu marinheiro da Jurema Seu malunguinho lá da Jurema Seu tranca-rua da Jurema Seu viramundo da Jurema Tão deitado da Jurema Arroca-toco da Jurema Bala de aço da Jurema Maneca é pra pedra da Jurema Diga que bebeu Jurema E diga que bebeu Jurema Diga que bebeu Jurema Essa é a nossa resposta É o nosso axé, é o nosso saravá Essa é a nossa resposta Resistir com os terreiros de matriz africana Resistir com a Jurema sagrada Resistir com os nossos orixás Essa é a nossa resposta Abaixo a intolerância religiosa de matriz africana Abaixo a intolerância religiosa de matriz afro-indigna Salve a Jurema sagrada O Zé, quando for lá pra lagoa Toma cuidado com o balanço da canoa O Zé, quando for lá pra lagoa Toma cuidado com o balanço da canoa Pernambuco tem uma estatística vergonhosa Pernambuco tem uma estatística extremamente vergonhosa O Brasil tem uma estatística extremamente vergonhosa É um dos países que mais mata E mais violenta as mulheres Que mais violenta E que mais mata os trans A gente precisa minimizar essa violência nesse país E a violência contra as mulheres O feminicídio Que é o assassinato das mulheres Na maioria das vezes pelos seus companheiros Pelos seus maridos Por aquele que a mulher confia Por aquele que a mulher convive Por aquele que a mulher dorme Muitas vezes ama Abaixo o feminicídio nesse país A mulher nasceu pra ser amada A mulher nasceu pra ser respeitada A mulher não nasceu pra ser violentada Nem estuprada, nem assassinada Abaixo a violência contra as mulheres Ô Zé, quando for lá pra lagoa Toma cuidado com o balanço da canoa Ô Zé, quando for lá pra lagoa Toma cuidado com o balanço da canoa Ô Zé, faça tudo o que quiser Ô Zé, faça tudo o que quiser Ô Zé, só não maltrate o coração de uma mulher Ô Zé, faça tudo o que quiser Ô Zé, só não maltrate o coração de uma mulher Ô Zé, quando for lá pra lagoa Toma cuidado com o balanço da canoa Ô Zé, quando for lá pra lagoa Toma cuidado com o balanço da canoa Ô Zé, faça tudo o que quiser Ô Zé, só não maltrate o coração de uma mulher Ô Zé, faça tudo o que quiser Ô Zé, só não maltrate o coração de uma mulher Ô Zé, só não maltrate Música 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 Essa música eu fiz Numa noite de Jurema na casa da minha mãe Lúcia de Oiá e Parreio Oiá, benção mãe Lúcia E ela diz assim No dia 19 de março, pronto o milho que ele vem Na tenda de Oxóssi tem coco de quebapeda também Na casa de Oiá Togum Seu Coresco vem chegando Onde embaixo do chapéu Oi? Daquele jeito vem olhando Se é pretinho também vem Querendo a maçuca dançar Pois o mestre quando chega O coco vai vadear Vem aqui anunciar Que o coco tem ciência A Jurema no terreiro O coco traz consciência Vem aqui anunciar Que o coco tem ciência A Jurema no terreiro O coco traz consciência No dia 19 de março, pronto o milho que ele vem Na tenda de Oxóssi tem coco de quebapeda também Na casa de Oiá Togum Seu Coresco vem chegando Onde embaixo do chapéu Oi? Daquele jeito vem olhando Se é pretinho também vem Querendo a maçuca dançar Pois o mestre quando chega O coco vai vadear Vem aqui anunciar Que o coco tem ciência A Jurema no terreiro O coco traz consciência Vem aqui anunciar Que o coco tem ciência A Jurema no terreiro O coco traz consciência O coco vem da Jurema O mestre assim mostrou Quando desce no seu povo A maçuca vadeou O coco vem da Jurema O mestre assim mostrou Quando desce no seu povo A maçuca vadeou Eu venho aqui anunciar Que o coco tem ciência A Jurema no terreiro O coco traz consciência Venho aqui anunciar Que o coco tem ciência A Jurema no terreiro O coco traz consciência O coco vem da Jurema O mestre assim mostrou Quando desce no seu povo A maçuca vadeou Quando desce no seu povo A maçuca vadeou A maçuca vadeou O coco vem da Jurema Vem aqui anunciar Que o coco tem ciência A Jurema no terreiro O coco traz consciência No dia 19 de março No dia 19 de março Quanto milho que ele vem Na tenda de Oxóssi tem O coco te quer pra pedra também Na casa de Oiatogo Seu coresco vem chegando Por debaixo do chapéu Oi! Ligente Vem olhando Zé pretinho Também vem Querendo a maçuca dançar Pois o mestre quando chega O coco vai vadear Vem aqui anunciar Que o coco tem ciência A Jurema no terreiro O coco traz consciência Vem aqui anunciar Que o coco tem ciência A Jurema no terreiro O coco traz consciência O coco vem da Jurema E o mestre assim mostrou Quando desce no seu povo A maçuca vadeou O coco vem da Jurema O mestre assim mostrou Quando desce no seu povo A maçuca vadeou Vem aqui anunciar Que o coco tem ciência A Jurema no terreiro O coco traz consciência Vem aqui anunciar Que o coco tem ciência A Jurema no terreiro O coco traz consciência Vem aqui anunciar Que o coco tem ciência A Jurema no terreiro O coco traz consciência 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 Salve nossos terreiros Salve a jurema sagrada A gente já tá se aproximando do finalzinho A gente já tá se aproximando do finalzinho Eu quero agradecer Mais uma vez a lei Ao de Blanc Ao governo do estado de Pernambuco A Fundarpe Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco Essa lei é uma lei importante Uma lei Importante no tocante A sobrevivência da arte No tocante A sobrevivência dos artistas Dos fazedores e das fazedoras De cultura De Pernambuco e do país Leia o de Blanc gerando Aqui na alta No ponto de cultura Côco de Migada No Ilea Seu Xungare Essa música eu fiz O Congresso Nacional Essa música ela retrata A invisibilidade Que a cultura popular desse país Tem nas grandes mídias Essa música chama-se Tá na hora do pau comer Tá na hora de virar o jogo É incrível como Essa música secular O Jongo Que tem mais de 100 anos O Tambor de Crioula Que tem mais de 100 anos O Coco de Roda Que tem mais de 100 anos O Maracatu de Baque Souto De Baque Virado Que tem mais de 100 anos Os diversos sambas Com suas vertentes Que tem mais de 100 anos É incrível como o Brasil Não conhece o Brasil É incrível como esse país É escondido Do ponto de vista da cultura Essa Zabumba aqui Essa Zabumba aqui Ela tem mais de 100 anos Né Armandinho? Aqui ó Pega ela aqui Essa imagem aqui Da Zabumba Essa Zabumba aqui Ela tem mais de 100 anos Ela é feita de Macaíba Macaíba é uma madeira Né? Uma árvore Uma madeira secular Que existe muito Aqui no Nordeste E ela é responsável Por fazer os nossos tambores Nossa maior tecnologia social São nossos tambores E tem mais de 100 anos E esses tambores Precisam ser respeitados Esses tambores Na realidade Eles vêm dos avós Vêm dos bisavós E eles são responsáveis Guardiões da cultura Popular Desse país Guardiões da cultura Dos terreiros Mais africana E afroindígena Desse país E é incrível Como a grande mídia Insiste Em invisibilizar Essa cultura Todos esses brinquedos Que eu retratei O coco O maracatu O próprio Foché O maracatu De Baxu Alto Virado O Jongo O Lundu São brinquedos São brincadeiras São expressões culturais Do povo brasileiro E que De fato Insistem Em estarem escondidos Porque a grande mídia Invisibiliza Essa cultura Então vamos respeitar Essa cultura Vamos democratizar A comunicação E vamos fazer valer Nossos terreiros Nossos tambores Pois está na hora Do palco mesmo Embora Tá na hora Do palco mesmo Tá na hora Do palco mesmo O povo preto Tá na hora do pau comer Povo do terreiro ser protagonizado Tá na hora do pau comer Pra parecer na televisão Tá na hora do pau comer Pra derrubar as concessões Tá na hora do pau comer Chegou os pontos de cultura Tá na hora do pau comer Pra foder com a estrutura Tá na hora do pau comer Trazendo arte insurgente Tá na hora do pau comer Fazendo a cabeça da gente Tá na hora do pau comer Vem chegando às eleições Tá na hora do palco, Mê Somais a participação Tá na hora do palco, Mê Que os pastores como representação Tá na hora do palco, Mê 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 Por que nossa música não toca na rádio? Cabeça de rádio. Por que nossa música não toca na rádio? Cabeça de rádio. Tá na hora do pau comer. O povo preto ser respeitado. O povo de terreiro ser protagonizado. Aparecer na televisão. Vai derrubar as concessão. Chegou os pontos de cultura. Pra foder com a estrutura. Trazendo arte insurgente. Tá na hora do pau comer. Fazendo a cabeça da gente. Tá na hora do pau comer. Vem chegando a gente a eleição. Tá na hora do pau comer. Show mais a participação. Tá na hora do pau comer. Que a igreja como representação. Tá na hora do pau comer. 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 Pra o índio ser respeitado. Tá na hora do pau comer. O povo de terreiro ser protagonizado Pra aparecer na televisão Pra derrubar as concessão Chegou os pontos de cultura Pra flutem com a estrutura Trazendo arte insurgente Fazendo a cabeça da gente Tem chegando as eleições Dá na hora do palco, meu Somais a participação Dá na hora do palco, meu Que o baixo clero como representação Dá na hora do palco, meu Dá na hora do palco, meu Pra as mulheres serem respeitadas Tá na hora do palco, meu O povo de terreiro ser protagonizado Dá na hora do palco, meu Pra aparecer na televisão Dá na hora do palco, meus Pra derrubar as concessão Tá na hora do palco, meu Chegou os pontos de cultura Tá na hora do palco, meu Pra foder com a estrutura Tá na hora do palco, meu Trazendo arte insurgente Tá na hora do palco, meu Fazendo a cabeça da gente Tá na hora do palco, meu E vem chegando as eleição Tá na hora do palco, meu Somais a participação Tá na hora do palco, meu Que os pastores como representação Tá na hora do palco, meu 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 Macha na hora do palco, meu Tá na hora do palco, meu Tá na hora do palco, meu Tá na hora do palco, meu Por que nossa música não toca na rádio? A cabeça de rádio Por que nossa música não toca na rádio? A cabeça de rádio É cabeça de rádio É a Cabeça de Rádio Por que nossa música não toca na rádio? Vamos democratizar a comunicação Por que nossa música não toca na rádio? Por que nossa música não toca na rádio? É a cabeça de rádio. É a cabeça de rádio. É a cabeça de rádio. Conhecido como terreiro do coco de umbigada. Terreiro da umbigada. E eu trago aqui minha filha Maíra. Minha filha Yalodê. Meu filho Oxagian. Tia Jai. Da família Tia Jai. Eu trago o mexiquinho. O mexe desse coco. Trouxe a herança desse coco. Veio dos avós dele. Mestre João Amâncio. E mestre Zé da Hora. Mexiquinho. Herda esse coco que traz pra família. Eu trago aqui minha filha Eloise. Trago aqui minha filha Inayê. Trago Jéssica. Que é do terreiro nosso. Trago o Jogã. Espreto Jogã. E trago o Jorge. Que tá tocando ali o Zeluz. Nós somos o Ilê Acheu Chumcaret. Terreiro da umbigada. Trago o Daniel. Luiz. Nos beats. Técnico de som. Precisa na produção. Léo que tá ali ajudando. Preta Batu. Que tá fazendo um steakzinho. Pra botar na internet. Se liga no Instagram do Coco de Umbigada. Se liga no Facebook do Coco de Umbigada. Próximo sábado. A gente vai tá soltando essa live. A partir de meio dia. Nós somos o Coco de Umbigada de Pernambuco. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito axé. Diga lá que coco é ele. É o Coco de Umbigada. Diga lá que coco é ele. É o Coco de Umbigada. Desse coco digo o nome desse coco. É o Coco de Umbigada. Diga lá que coco é ele. É o Coco de Umbigada. Guadalupe tem um terreiro. É o terreiro da Umbigada. E mãe Bete de Oxum vai fechar essa sambada. Diga lá que coco é ele. É o Coco de Umbigada. Diga lá que coco é ele. É o Coco de Umbigada. Nome desse coco digo o nome desse coco. É o Coco de Umbigada. Diga lá que coco é ele. É o Coco de Umbigada. Guadalupe tem um terreiro. É o terreiro da Umbigada. E mãe Bete de Oxum vai fechar essa sambada. Diga lá que coco é ele. É o Coco de Umbigada. Diga lá que coco é ele. É o Coco de Umbigada. Nome desse coco digo o nome desse coco. É o Coco de Umbigada. Diga lá que coco é ele. É o Coco de Umbigada. Diga lá que coco é ele. É o Coco de Umbigada. Diga lá que coco é ele. É o Coco de Umbigada. Diga lá que coco é ele. É o Coco de Umbigada. Mãe Preta Mãe Preta Mãe Preta Mãe Preta Mãe Preta Todo primeiro sábado de cada mês, no Guadalupe, o coco é de um bigada. A autoestima de uma comunidade com a brincadeira do coco. Nós estamos fazendo agora a segunda live pela Lei Aldir Blanc. Toda live a gente traz um convidado, são três lives. A primeira trouxemos a banda Raízes do Reggae. Nessa segunda live do coco de um bigada, nós queremos convidar para fazer uma participação muito especial o Afoxé, que é prata da casa, o Afoxé de Pablo Oshaguian. O Afoxé, Babá Orixá que traz a energia de Oxalá e que Oxalá estenda seu alá, seu grande alá sobre todos nós da humanidade. Seja bem-vindo, Babá Orixá que traz a energia de Oxalá, seu grande alá sobre todos nós da humanidade. O Afoxé, Babá Orixá, seu grande alá sobre todos nós da humanidade. O Afoxé, Babá Orixá, seu grande alá sobre todos nós da humanidade. O Afoxé, Babá Orixá, seu grande alá sobre todos nós da humanidade. O Afoxé, Babá Orixá, seu grande alá sobre todos nós da humanidade. O Afoxé, Babá Orixá, seu grande alá sobre todos nós da humanidade. O Afoxé, Babá Orixá, seu grande alá sobre todos nós da humanidade. O Afoxé, Abá Orixá, seu grande alá sobre todos nós da humanidade. Nós somos o Afoxé Babauro e Xalafunfum, a Afoxé da Juventude Negra, a Juventude de Terreiro de Pernambuco, o Afoxé Oriundo do Iléaxel Xuncare, Terreiro da Umbingada, do Guadalupe Olinda. Nós estamos aqui em família, a grande maioria, por isso alguns estamos sem máscaras. E aí a gente traz o legado da juventude, do povo preto, do povo nago e do povo de Terreiro. Oxalá, cuida do meu Afoxé, o F1 é cor de Dé, teu cajadó, paixorô, algum abre meu caminho com a presença de Xangô. Oxalá, cuida do meu Afoxé, o F1 é cor de Dé, teu cajadó, paixorô, algum abre meu caminho com a presença de Xangô. Caô! nascemos cobertos de branco, protegidos pelo Alá, o meu candomblé na rua, eu vou cantar, a orixa lá, eu sou negro, sou guerreiro, eu sou filho de Babá, Vum, Vum, Alá Fuguiquim, 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 Baluaí, Paiomolô, leve pra bem longe toda essa praga e a gente volte a festejar a sambara de coco sem presencial. A gente tá fazendo virtual por enquanto. Agradecendo ao coco de Ubingada e agradecendo também a Leal de Blanc. Vamos embora. Pedindo ao Baluaí saúde que ele leve pra bem longe toda essa praga e a gente possa ter nossos abraços e beijo e a gente tá junto novamente. Velho curandeiro traz a essência de orixá coberto de palha carregando chachará a jubeiro ou mulu teu caminho traz oia Velho curandeiro traz a essência de orixá coberto de palha carregando chachará a jubeiro ou mulu teu caminho traz oia Opa-niz é ouro a totô-mulu babá Opa-niz é ouro a totô-mulu babá Opa-niz é ouro a totô-mulu babá o ma o ma o ma o ma Achevo-dum, a doutor, oba, aê Beijilepe, bocã, tua força O sol, a terra, obere, genã Polo, pajé, aflo, quilimpa Aê, sapata, avó, e o ginã Jagu, ajão, sum, baba, aê Achevo-dum, a doutor, oba, lua, aê Bagunhã, jão, sum, baba, aê Achevo-dum, a doutor, oba, lua, aê 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 É a morada dos ancestrais Trásito de África pelos bantos jorubais Gameleira branca nos ensina que o tempo é heró Tirocão é a morada dos ancestrais Trásito de África pelos bantos jorubais Gameleira branca nos ensina que o tempo é heró Hirocão Locô otisere, óiá gambele Ósã e modum, hirocão gbe Locô otisere, óiá gambele Ósã e modum, hirocão gbe Eroco-so 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 Oxum, partilha comigo Todo esse amor E a bafa é cunda Mãezinha cachoeira me encantou Oxum, partilha comigo Todo esse amor E a bafa é cunda Mãezinha cachoeira me encantou Aiêê, ô Minibu Num rio que me banhou Oxum, quem cuida de mim Por exêxá e ao mir Aiêê, ô Minibu Num rio que me banhou Oxum, quem cuida de mim Por exêxá e ao mir Ai, ei, ei, ô, Minipu No rio que me banhou Posso ter cuidado de mim Porizê saia, ô, Min Ei, ei, bonda, cuida de mim Porizê saia, ô, Min Ei, ô, Pará, cuida de mim Porizê saia, ô, Min Ei, ô, Botô, cuida de mim Porizê saia, ô, Min Izagura, cuida de mim Porizê saia, ô, Min Ei, ei, carei, cuida de mim Porizê saia, ô, Min Ei, ei, ô, Qê, cuida de mim Porizê saia, ô, Min Ei, ei, aculei, cuida de mim Porizê saia, ô, Min 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 Arabo com ouro, modô Heróiá Arabo com ouro Heróiá Arabo com ouro Heróiá Arabo com ouro Heróiá Eba e Bami Eru o do e B Eru o G A Eru o G B Eru o do e B Eru o G A Eru o G A Eru o G A Oxum bau e lá Oxum bau e lá Iboluco louco Luáiea Padoloco Oxum bau e lá Oxum bau e lá Iboluco louco Luáiea Padoloco Ia lode 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 Oligio Tamiru Iaumi Uxumila Iabauleg Achei Jisha Iaumi Uxumila Iabauleg Achei Jisha Araumbubu Araumoyó Araumide Araumomu Araumumi Araumomu Achei Jisha Achei Jisha Rainha do mar Axé de Olokum Na figura de mãe Mãe que gerou Cabassocum Odogo Iemanjá Basmei Iamanjá 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 Ia Sabá Rainha do mar Achei de Holocum Na figura de mãe Mãe que gerou Capasocum Odogum Iemanjá Faz meu ourim Iamasei malê Mãe Oguté Ia Sabá Iguimamba Iguimamba Ia Sabá Iguimamba Ia Sabá Iguimamba 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 Ia Sabá Iguimamba 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 Mãe 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 Grave e feroz guerreira, óiá, me abençoou. A filha da morte não morre, feiticeiro e guimbalé. Dente tempestade se formou, um raio que corta o céu e reflete o seu poder, óiá. E a gamba, fulelé, é gato espada e defende o meu axé, óiá. Epa, rei, óiá, balé, bela, nife, cantada, brava e feroz guerreira, óiá, me abençoou. A filha da morte não morre, feiticeiro e guimbalé. Dente tempestade, óiá, bela, nife, cantada, brava e feroz guerreira, óiá, me abençoou. A filha da morte não morre, feiticeiro e guimbalé. Dente tempestade se formou, um raio que corta o céu e reflete o seu poder, óiá. E a gamba, fulelé, é gato espada e defende o meu axé, óiá. Epa, rei, óiá, balé, no raio que corta o céu e reflete o seu poder, óiá. E a gamba, fulelé, é gato espada e defende o meu axé, óiá. Epa, rei, óiá, balé. Epa, rei! A gamba, fulelé, é gato espada e defende o meu axé. A gamba, fulelé, é gato espada e defende o meu axé. E a gente vai estar aqui, é o terreiro, é o brinquedo da casa, é a pérola da casa, do Iliaxé Oxum Care. E passando a pandemia, a gente vai estar junto de novo, vai estar se aglomerando de novo. E a Sambara do Guadalupe volta com tudo. Axé! Simbara Gugu. A senzala é aqui, falsa liberdade, vielas, becos e favelas, campo negro da cidade. A senzala é aqui, falsa liberdade, vielas, becos e favelas, campo negro da cidade. Meu tambor não se calou, sustentou o meu axé, meu candomblé. A fé revestiu o apartheid no Brasil, genocídio desde a colonização. E racismo é dado da escravidão. Zumbi Mandela, Dandara, Dandara, plantou a semente e a luta não para. Mais um preto tombou e o estado calou e o tiro ecoou, o tiro ecoou. Entrando nas estatísticas, mais uma mãe preta chorou, chorou. Mais um preto tombou e o estado calou e o tiro ecoou. E ele nem se formou. Entrando para as estatísticas, mais uma mãe preta chorou. Oh louro, não tem cor nem preconceito, todos nós somos seus filhos, todos nós somos irmãos. No saco da criação, veio negro, branco, índio, feitos com barro sagrado, pelas mãos de Emanjá. Irmão, não me discrimina, a cor menos importa. Veja o brilho dos olhos, grande Jesus Oxalá, não há diferença. Diga meu irmão. Irmão, não me discrimina, a cor menos importa. Veja o brilho dos olhos, grande Jesus Oxalá, não há diferença. O louro, não tem cor nem preconceito, todos nós somos seus filhos, todos nós somos irmãos. No saco da criação, veio negro, branco, índio, feitos com barro sagrado, pelas mãos de Oxalá. Irmão, não me discrimina, a cor menos importa. Veja o brilho dos olhos, grande Jesus Oxalá, não há diferença. Diga meu irmão. Irmão, não me discrimina, a cor menos importa. Veja o brilho dos olhos, grande Jesus Oxalá, não há diferença. Tocando meus sambores, canto pros orixás, eu só quero teu respeito, o nosso Deus é o mesmo. Oxalá, é santo preto, que racismo não dá mais. Beleza do meu ilê, eu mostro como é que é. Cantando o louro fé, eu vou saudar meus ancestrais. Diga meu irmão. Irmão, não me discrimina, a cor menos importa. Veja o brilho dos olhos, grande Jesus Oxalá, não há diferença. Abaixa o racismo e a violência do Estado contra a população preta. Vidas negras importam. Irmão, não me discrimina, a cor menos importa. Veja o brilho dos olhos, grande Jesus Oxalá, não há diferença. A gente vai se despedindo e agradecendo. A sambara de Côco do Guadalupe, mais uma vez. E a mãe Beth de Oxum. Apresentando a banda, aqui é Maíra de Oxum, e Luíse, e Aludê. Ele e aqui, a gente tem Júlio Nubral, tem Jorge Luan, Afonso e eu, Pablo Achaquian. Aqui é a Fochê Babara e o Xalá Fumfum. Fundado em 2012. Obrigado. Júlio Nubral. E fururu, lorere, aí lalababá, quem enhele, jibô, eleifá, mojo ababá, e jiborelele, mojo baú, ouluaí, é maoró, é maó, é baba e xê. É maó, é maó, é baba e xê. É maó, e lê se okam, babá. É maó, 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 baba e lê se okam, 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 baba e lê se okam, É maó, é maó, é maó 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 É maó É maó, é maó É maó, é maó É maó Transcrição e Legendas Pedro Negri